Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, e eu estou aqui. Eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu não sou descendente de Jacó, não sou. Mas por meio do Evangelho, por meio de Cristo, que é o descendente dessa linhagem que foi se processando ao longo da história, por meio de Cristo, eu, que era maldito, eu me tornei bendito. Por meio de você, Jacó, e da sua descendência, eu vou trazer o meu filho ao mundo. Dentro dessa linhagem que está caminhando aqui, que está indo em frente aqui, que está tomando lugar na história aqui, que está se expandindo aqui, por meio dessa linhagem, eu vou trazer o Messias ao mundo. E pela fé nele, pessoas de todas as nações, de todas as terras, de todas as raças, serão benditas. E é nesse ponto que o texto fala de nós. Todos nós, que fomos abençoados pela salvação, crendo no Evangelho, estamos embutidos no versículo 14. Deus, no versículo 14, fala de você. Você está aqui. Você é um crente? Você creu no descendente de Jacó? Você já foi abençoado pela linhagem de Jacó? Você foi abençoado pelo Evangelho, que se formou historicamente, por meio dos descendentes de Israel? Você já foi abençoado pelo Evangelho, que tem como personagem central, o descendente de Israel? O filho de Davi? O leão de Judá? Cessim? Então você está embutido nesse versículo. Você é alguém, dentre as famílias da terra, que foi abençoado, tornou-se bendito. Esse texto se cumpriu em você. Pastor, eu não sou crente, então esqueça. Esse texto não é seu, você não está aqui. Mas eu quero estar. Só há uma forma de você estar presente nesse versículo. Só há uma forma de você ser sugado para dentro do texto. E dizer, esse texto é meu, eu estou aqui. Este sou eu. Eu faço parte dessas famílias da terra que foram abençoadas pelo descendente de Israel. Eu faço parte disso. Como é possível fazer parte disso? Crendo no Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, o Salvador nos insere nessa descendência, nessa família abençoada. A família dos homens perdoados. Justificados mediante a fé. Perdoados por meio da fé. Nós passamos a desfrutar das bênçãos da promessa. Se você rejeita isso, esqueça. Esqueça. As pessoas pensam que são salvas pelo simples fato de existir. Eu existo. Logo, quando morrer eu vou para o céu. Bobagem. Bobagem. A visão, a visão dos incrédulos é risível. Eles dizem, eu vim do macaco e quando morrer vou virar Deus. Essa é a visão, é a antropologia dos incrédulos. É ridícula. Eu vim do macaco, sou uma pessoa, quando eu morrer eu viro Deus. Viro Deus e lá do céu eu fico cuidando das pessoas daqui da terra. Já foram em velório de incrédulo? Já foram em velório de incrédulo? Você vai no velório de incrédulo, você fala, onde ele está? Ah, ele está em algum lugar olhando por nós. E cuidando de nós. Virou Deus. Na escala de 1 a 10 da divindade, ele é 2 ou 3. Bobagem isso. É antropologia ilusória, tola, estúpida, desculpem, dos incrédulos. Nós que somos instruídos na palavra de Deus. Nós que fomos alcançados pela graça dele que abriu nosso entendimento, sabemos que tudo isso é mentira. Nós sabemos que a humanidade está perdida. Que o mundo jaz no maligno. Que a humanidade toda, por causa do pecado, caminha para a perdição. Todos pecaram. E destituídos, separados estão da glória de Deus, não há esperança. Mas, aquele que crê em Cristo, aquele que pela fé, olha para o descendente de Israel. Aquele que foi prometido, lá atrás, de forma embrionária, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Quem crê nesse evangelho, embutido aqui, quem crê nisso, esta pessoa, é inserida na família dos abençoados. E se torna então, herdeiro de Deus. E coerdeiro com Cristo. Fora disso, não há como se tornar bendito, se tornar o abençoado de Deus. Não tem como. O abençoado de Deus.